E aí galera, estou dando um oi aqui para vocês, canal Pescas e Dicas, eu acho muito legal a iniciativa, principalmente para ser um tipo de conteúdo que você não vê muito no YouTube, e inovação, originalidade é sempre importante, continue aí no canal, que eu dou todo apoio. E aí